Estamos aqui na Sodie Doces, na Vila Resende, no 820 da Avenida Manuel Conceição, pra mostrar pra vocês os bolos maravilhosos, que a gente encheu os olhos, gente, e é irresistível até o último pedaço. Todo mês tem promoção pra você que é o seguinte, tem o bolo do mês. Este mês é o Brigadeiro 2, que é Brigadeiro e Mousse de Chocolate, e também o Olho de Sogra, que é delicioso, que ele vai doce de leite, cocada e ameixa. Sabe quanto você paga no quilo? R$27,90 apenas o quilo. Gente, pode encomendar o bolo, pode pedir de pedaço aqui, pode experimentar essas delícias. Olha só, tem abacaxi com coco, tem o trufado que é maravilhoso, o nozes com uma boa dose de doce de leite, cobertura de marshmallow, demais, gente. Baba de moça com doce de leite, que vai pão de ló também, maravilhoso. Delícia de leite 2, a francesa, morango com leite condensado e muito mais. Vem provar que você vai adorar, gente. 820 da Avenida Manuel Conceição, Vila Resende. Sojinha Doces aqui da Vila Resende, tem o telefone pra encomendas 3421-2999. Sojinha Doces da Vila Resende, uma delícia, gente. Corre pra cá.